Ei, Shival Vai progredindo Em vez de zerar e contar de novo Vai progredindo Cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três O que é meta? Salve Pera aí, deixa eu aumentar esse negócio de loot Que eu não to enxergando Pronto Guild Spider O que é meta? Meta é um conjunto de fatores Relacionados a, sei lá Já volto aí É o que o pessoal diz que é o que tá melhor no momento Mas eu não sei se não É um cara que aparece aqui de vez em quando É um metamorfo Vocês gostaram da minha bolinha, galera? Melhor bolinha do que o quadradinho, vocês não acham? Ah, você voou Manda salve pro meu... Ah, não Não Eu não conheço esse cara aí, não Paraca Não 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 deixava Deixava o que? Não sei o que eles tão falando Cheguei lá Sabi quais tem uma marca de sub, sim Cara, você tá muito agressivo Você vai morrer? Você vai morrer? Vai morrer Nunca pule na frente da minha Sila Porque eu posso te explodir Essa é a famosa Sila Foguete Aprendi Com certeza Você vai voltar pra sair correndo, Silas Olha que ousado Olha que ousado Ele quer me matar mesmo Eu quero tá de Rani Rani Vai da backdoor Salve, João Alberto Com certeza Pergunta Vem meu comentário Vem meu comentário ali no chat Pera aí cara, eu tô morrendo aqui Ah, morri cara, olha isso Porra Falei Falei Vou te matar agora Manda salve pro meu primo Te lascou pica Falei, Kennengamer Seu primo te lascou pica? Dúvida, você só não é descer com o Kuzembo Só refletindo o dano dele? Não Impossível fazer isso Faleci cara, eu corri pro lado errado Vou ter que assassina-lo com as minhas habilidades Vou ter que assassina-lo com as minhas habilidades Que não corre assim Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh Ah, você não é desse tempo? Como é que você tá falando isso? Do que? É tipo uma novela antiga Hum Você não é dessa temporada E aí é David É David O Gabriel é o único remanescente da primeira temporada, né? Não Não Já vi bem Porra, rapa Errou O Papanico não existe Acho que é só ele Claro que não A primeira temporada não tava não, olha Primeira não Ele ainda estava habitando a terra com seus amigos dinossauros É, ele tava no ouro Eu acho Na cabeça Ousado ficar pulando assim O Papanico é O Papanico é Fabiana É, da Silva Costa E aí Black Game Fabiana da Silva Costa Finalmente perdi a sua partida Aleluia Ué É, ele tá comemorando É porque tinha dois bots Não tava aguentando os kiters Dois bots Dois bots Dois bots Dois bots e um Shogal Que o Gaur era nível 1000 Por isso que eu não jogo com ele Ele torce pra gente perder O Gaur era nível 1000 E tinha dois bots no meu time O Gara? O Gaur era nível 1000 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 Segunda vez que eu vi o cara nível 1000 A 3 dela é uma Vigia Fala aí Sirius gostoso Sirius, muda alguma coisa mais do level pro Steam? Não tem mais da level up né Mas da high res pro Steam Não muda nada não, só o launch Nenhum launch muda Tipo, você só vai abrir pela Steam E tem conclusão O jogo até fechou Tipo, meu deus O jogo quitou pra conseguir O que é quando você quita da sua partida? Não, é diferente Eu quito como meu time já é retardado Ou como eu tenho que ir embora Eles quitaram, eles nem entraram Eu entro e depois eu quito Não, chamou o time de retardado Quita toda vez que tá comigo É uma esperança né Oh meu Deus Eu também quis jogar comigo hoje de tarde Ele não tem que jogar nunca Você sempre trola as partidas dele Mentira Você quando eu joguei esses dias de tarde Ele ganhou todas Não era você que estava aí Trolei todos? Era a Fabiana que tava jogando Carreguei com o Murquinho Que isso cara Eu tinha quitado Pera aí Eu vou matar esse Raul Pera aí cara Não, tá errado isso aqui Pera aí Esse cara tá falando muito alto Papanico Abaixa o microfone Papanico Oh meu Deus Vamos matar esse cara logo A próxima sou eu então Tinha que ser um fanboy da Blizzard Eu tenho Eu tenho Eu tenho Tem que se identificar Entendeu? Melhorou Melhorou Solteio de Godpack serve pra Steam Só pra Steam Mas não tá rolando solteio de Godpack Então Só pra Steam Fiquem tranquilos Fiquem tranquilos Carapiados tu? O que? É no caninha aí Gente que tá muito querendo comigo velho Ô Sirius como que a gente vai zoar o Andy? Cadê ele? Fala que ele não entrou Ele não entrou não? Ele tá aí Por que que ele fala baixo? Ele tem voz de mulher Aí a gente vai deixar? As menininhas do cast chamando de mulher vai deixar aí? Mas ele é Mas ele é Mas ele é Desde 5 anos eu não vi meu Deus do céu Cara tem muita gente aqui Eu vou começar a fazer os jogos vorazes Vamos eliminar uma galera Mexe comigo Ó aqui Então tá bom Meu Tá doidão Você tá dando pulo pra frente Vindo pra cima Querendo lutar Pesando Não Não Papanico ia ganhar com certeza Nunca 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 Do Papanico eu mato a pessoa Tá ligado? Que burro Azul Papanico É Papanico pisa em cima da pessoa Tá ligado? Sua careca é brilhante demais Por que você não tira o boné? Cara eu não tenho careca Isso sim Isso é intriga da oposição O Sirius é um ser superior Ele não tem cabelo Cara O Gabriel é uma fusão do Goku com alguém cara Já repararam? É o Goku Não é o Goku que frequenta aqui Não é o Goku do desenho não Repara É tipo o Goku com o Bairro É não Tipo um Goku com metamorfo Não é não Nossa que fusão hein É o Goku com o Bairro É o melhor que fusão Morava que tarde É o Papanico eu da vida Como ganhar bits? Digite a extremação bits aí Jefferson Você vai saber como Viu o tutorial do Papanico Viu o tutorial do Papanico Viu o tutorial do Papanico Viu o Goku tá online só Eu tenho dois Goku É amigo Fechou aí agora né Fala pular É vai Fica brincando Fica pulando na frente da Sila Já fechei o livro de Toth Cada habilidade é um Burst Fechou o livro? Não é? Já é Fica brincando Pô, fala aí aí de menininhos, fala aí, interage com a galera aí de menininhos. Pô, Andy, você vai deixar o Gusto te zoar, né? É sério, eu tô acreditando. Tem um menininho chamando menininhos de menininhos. Ele deve ter uns 80 anos, tá vendo? Eu tava desviando lá no chat hoje em dia, lembro. Tem algo errado aí. Ah, é verdade, é treta. É treta. É treta do Gusto com o Andy, de verdade. É só no Twitch, ô Andress. É só lá no chat do Twitch. Fala aí CDT13, desculpa, cara. Eu só vi agora seu comentário. Tem muito comentário. Qual o nome do clã do canal? É Esbrof ou Braiser, ô Matheus? Esse é parado, tá? Não é Esbrof ou Braiser, não é. É dois que o lançado. Não é um só. Tá fazendo defesa, tá certo. Tem que fazer Raul e Braiser, igual o Sirius fez. Cara, eu fiz Raul e Braiser, a galera ficou revolucionada. Mesmo eu colocando no título Raul e Braiser, o cara tá faltando. Cadê isso? Não tem lógica. É um filho da... Eu tô com aquele Charval ali, ó. Paca, filho do mal. Eu tô com uma mania de King. Não me mata! Obrigado. Calma. O Sirius vai ter que chegar do lado do cara pra eu acertar a ult, né? A ult dela é difícil de acertar, ainda mais com um cara que cura, igual o Raul, né? Então faz assim, chega na frente dele e solta a ult, igual que ela acerta. Não, eu vou vim voando da base, ultada. Eu vou vim voando da base. Eu preciso voltar pra fazer defesa, fazer penetração. Tem que tá com defesa. Eles têm que fazer mais build zoada mesmo, aí. O pessoal da DD vê o vídeo. Meu filho, eu tô perdendo inscrito igual a água. É o Batatão lá mandando o povo se inscrever no meu canal, com certeza. Toda vez que ele faz uma live da Pity, eu perco inscrito. Sério, velho. Ô, figura odiosa, velho. Quem mandou não seguir a meta? Caraca, que cara é doente, mental, velho. Foi ontem que os caras estavam vindo aqui, encher o saco, o Lanky tava lá gritando lá na live, ele me xingando? Não. Foi ontem. Ah, você foi embora ontem. Foi ontem. Ah, então foi depois que eu filmo. Os caras estão lá gritando, xingando, sei lá. O que eu posso fazer, mano? Toda semana é assim. O Lugre tá mais alto. Deve ficar igual o Hitler, né? Não, ele é tipo tio louco, só. Ele não tem o que falar na vida. Do nada, é do nada. Tipo, do nada, velho. Peraí, tá muito quieto. Tá muito quieto. Peraí, deixa eu... Deixa eu causar um evento aqui, uma treta. Quem tá muito quieto ainda, hein? Não, eu não devo. A Busta vai ficar a noite inteira, encher o saco do Índio. Acho que se alguém desse T.S. aqui pegasse esse Busta na rua, é cheiro de porrada. Ah, não tem como bater, não? Já viu a carinha do Busta? Eu já. Carinha de novo. Menininho da vovó? Seria o Slot, o Jason? Pior que parece, né? Seria o Jason? Que veio brincar com as crianças? Ele só queria chocolate, cara. Ai, o Raul não mata. Deu um chocolate pra ele, ele quis matar ele. Ai. Ai, doeu? Não, peraí. Não tem nem agora te pegar. Ah, falar aí de novo. Ai. Olha o Baluac, não me duro dessa vez. Ele ativou, só que deu um ataque baixo. Ainda bem que só quem mora no Paraná desse curso aqui é o Pettac. O Bull Orc da Esperança. Pergunta onde quem ele mora. Ele mora perto da sua casa. É, vai te quebrar aí atrás. Gente, aumenta o seu microfone. Seu microfone tá no máximo, Andy? Tá, agora. Eu vou começar a gritar igual o Sérgio. Não, eu vou aumentar seu microfone aqui. Não, eu vou começar a gritar igual o Sérgio. Não é não. Pô, o Sérgio ontem tava mó legal. Uns papos mó da hora. Ah, ele apareceu. O que foi legal depois que eu saí da live? Mais ou apenas X1, Cronos ou Kali? Eu acho que o Cronos, ele chega a ser mais op... Nossa. Chega a ser mais ou apenas do que a Kali. Caraca, pegou um safador do desarros aí. O Sérgio apareceu ontem. Onde o Sérgio apareceu? Eu tava falando de Sérgio que ele começou a kagejar. O Sérgio tava bom. Bu-bu-bu-bu-buas, pessoal. Ô, Silius. Eu posso falar, Silius. Mas eu posso falar, Silius. Silius! Silius! Ah... Ele vem. Sabe o que que é engraçado? Aí tu... Ahn... Aí ele fala... O que que é engraçado? Aí vem o que eu falei. Sabe o que que é? É legal. A última vez eu tava lá no YouTube aí. Sabe o YouTube, né? Engraçado. Ele tem um bom coração. Sabe o Colônia Contra-Ataca? Ele só quer ajudar. É meio aleatório esse negócio de Colônia Contra-Ataca, assim. De vez em quando eu assisto os vídeos do Wilson. Essa skill é muito idiota, velho. Tipo... O cara nem pisou na skill, irmão. A dois. É. A outro. Nem pisou, velho. Eu adorei. Falando de Colônia Contra-Ataca, o cara vai falar da skill da Silius. Meu Deus. Escalatório. Não é. A live não é sobre... Ai, Senhor, eu não posso morrer. Me proteja, irmão. Ai, caralho. O que é isso aqui? Agora você mesmo? Não. Se eu pudesse fazer isso, eu ia ficar o dia inteiro. Eu ia trabalhar disso. É, só que... Ele ia deixar a live aberta o vídeo. Nossa, eu ia trabalhar de dois lutes pra mim mesmo. Tipo, ia ser aqueles negócios de mala direta, tá ligado? Ficar colando. Eu não sei, eu lhe mandando pra galera. Não, cara. Que loot é esse? É uma mensagem que aparece na tela e você me ajuda contribuindo aí. E eu vou ver se dá pra comprar o Black Desert. Eu tô com 5 dólares lá parado, eu tenho que juntar 10 pelo menos pra retirar. Saudades do Tatari. Cadê a defesa, Silvio? Na verdade, não. Não adianta fazer a defesa. O cara é um caçador, ué. Adianta sim, cara. Vai lá, faz naia-vista. Deu feed. Hum, vou morrer. Deu deserto. Não tem mais. Arrgh! Deu sorte, acabou a mana. Ah! Fazendo um e-mail da depressão. Acho que vou fazer um e-mail mesmo, só pra fechar aqui. E a saúde, né? E a mecílias. Não, a build nem tem crítico. É dano, mas não é dano. Tá cheia das cadências essa merda. Filho de aprovação, batata. Eu ia fazer o boss batata do Tahut ali, pra vocês matarem ele com os beatman, mas não deu certo. Que sério. Que sério. Aí, tipo, é legal esse site, porque se você conseguir parceria com eles, dá pra você customizar o bot, aí dá pra você colocar um ima- o bot não boss. Colocar uma imagem no boss, tá vendo? Mas vai ser muito zoeira. Caraca, mano, quanta cadência. Para com isso. Obrigado. Doar loot, você também ganha VIP? Ganha. Não. Essa tática sua já deu, assim. Então, vamos ver essa tática aqui, então. Tá um pouco quebrando, eita porra. Vai morrer, hein, filho? Então vem, né? Tô de porra aqui, cheguei. Vai morrer. Tá com muita cabeça. Olha a Sila Fogueira. Olha a Sila Fogueira. Deixa eu voltar pra base. E tem que doar quantos loots. Eu vou dar uma olhada aqui, eu te falo. Nunca mais voltou as lives no YouTube? Mas voltou no YouTube. Como assim? Caraca. Ai, doeu. Vai doer mais em você, viu? Agora eu vou atrás, eu vou atrás. Volta aqui. E essa frase aí vai doer mais em você do que em mim. É. Eles tem o submundo, tá ligado. Tipo, o Gusta tem 14 anos. Fazer essa indecência aqui na live. O que que é isso, Sérgio? O que que é isso, Sérgio? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O Sérgio. O que é o Sérgio? Aí eu apertei o caps lock secreto. Caraca, o caps lock na voz? Como assim caps lock na voz? Como assim caps lock na voz? Eu tava conversando com o povo aqui, aí eu peguei o caps lock. Caraca. 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 Que não? Caraca. Tá engasmo? O Sérgio tava possuindo o babanico na hora. Caraca. O Sérgio deu uma tarutada no babanico. Caraca. o cajado de tarhude do sérgio machucando o papa nico porra velho, eu to com medo aqui, quase que engasbo aqui o sérgio do Zé terá ouvido é amiguinho, não adiantou mandar isso, ativa o espelho eita porra, voltou essa conversa tem que ouvir tiraram o deserto pra panicar ao vivo eu julgava que era o sérgio eu julgava que era o sérgio o sérgio queria se comunicar com o sérgio através do papa nico to treinando ele entrou no conto do papa nico falo ai falo ai falo ai toma na bunda você ta fazendo monstro eu vou ai te matar não sou eu não sigo a meta cara eu sigo a meta é de não fazer bota caraca sila mele errei tudo cheio dos poderes de oh meu deus oh meu deus oh meu deus venha me enfrentar oh meu deus não se você não tiver vendo isso daqui você vai imaginar que é um filme porno tá ligado ah mas com os gritos do papa nico little joe ah grito do papa nico ah o titãs virou em mim ta cantando ta cantando imagina se um dia ficar rico e pagar para todos os vips se conhecerem pessoalmente hum você ta doido para conhecer os vips né nossa ele tem que matar o pedic e o betamu ta doido para conhecer os vips né ta sim ta sim faz amistoso depois dessa mas é amistoso daniel vou fazer xzoom com todo mundo que esta aqui galera ta pedindo vídeo de xzoom pro canal vou colocar esses xzooms lá ta ligado quem é o próximo você que é ou não vamos falar mal de alguma coisa para o vídeo da vida ou não ou não ou não ou não ou não essa fataleza é chata você fica muito rápido com ela essa fataleza é chata você fica muito rápido com ela seu bobão seu cagão você fica muito chato de fatale o doido 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 oh não isso é doido 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 Tô vivo? Eu morri, cara! Morra, Silvio! Vou te matar com um hit só. Chega. Não consigo te finalizar, cara. Tá foda. Cadê o Sérgio? Não sei. Ele tá tentando possuir o paníquel aí. Tá tentando aí, conseguiu. Aquele grito ali, conseguiu. Caralho! A live do Silvio na velocidade 2 parece um ritual satânico. Que isso, cara. Mas quem disse que não é? Eu vi a live do Silvio na velocidade 2 ali. O negócio tava louco. Se fizer o bicho vai morrer, hein. Já tô avisando. Obrigado. Ó! Isso é uma ameaça. Tô preparado pra te matar. Não devia ter feito o Tahut. Droga. O que foi? 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 Errou! 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 O que foi? Vai morrer, hein! Vai morrer, hein! Uuuu! Não tem a ver. Eu vou fazer o bicho. Cansei. Ouviu? Eu estou indo no bicho. Caramba! Hahaha! Vá pra lá! Do teve medo de fazer! Vá pra lá! Aliás, eu não entendi na live, né? Não estou fazendo bicho. Nobito! Na live, botou no gato! No caso, sou eu, cara! Por acaso. Não sei. Não. Círio joga uma partida de conquista, eu to fazendo x1 aqui com a galera, porque a galera ta pedindo vídeo x1 no canal, eu não vou jogar o canal. Eu ainda vou viver um dia para ver o Círio seguir na meta, eu to seguindo a meta do Círio aqui ó. Que isso cara, você errou skill também, vou te matar hein, meu deus, eu não to correndo, eu to me posicionando para acertar o meu próximo golpe, é muita cadência, tome-li, tome-li, nu, pula, 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 pulou, morra para a Fênix, poder fatal, poder morrer a Fênix... Uuuuh! Volta aqui. Ta pulando muro é, eu vou dar 2 hits na sua Fênix, vou matar elas se você não vier aqui morrer para mim. Quer passar pelo lado do México é? É, era porque não vai deixar Mú. F*** mexicanos... Oh my god... Esses mexicanos, croto caga... Faz só o jungler, Sirius. Ah, não sei, acho que eu já não vou jogar conquista não... Fácil, vano, minio... Faz jango no X. É, vou ficar só fazendo a selva ali. É isso que eles fazem, tá ligado? Tô com muito gold, preciso te matar pra pegar mais. Venha! Morreu! Ai meu deus, eu errei. Cara, você tá muito rápido, velho, na moral. É... é... cheater. Também acho. Faz um sample de buff. Uuuuh, safadão! Errei! Eita! Ahn... 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 Boa noite, Pedro William. Lad desire... Ooooowow... Ou... É... Errei... Que medo. Tchau... Opa! Alguém está morrendo! Vem cáaa'áááaaaa! Errei. Fica ai... Eu vou recuperar a vida aqui, pera aí. É, não, o grande problema é esse life steal que você tem aí. Eu coloquei um só, hein. Só o Azir. É só o Azir já garante. Nossa, se você toma aquele ali, você morre, hein. É mesmo, hein. É, é isso aí. O Homer? O Homer e o pai do Homer começaram. E aí, tá frio aí, Pedrulha? Vou mandar alguém pra te esquentar aí. Eu tenho alguns serviçais aqui. Ele vai abrir o calaboustas, cara. Cheio de... É, vai tirar o papai nico de lá. Não cabe, não tem calaboustas. Se eu pegar eu vou o papai nico. Calaboustas de igreja. Nossa, errei habilidade, cara. Melhor correr. Prender o papai nico no tempo de salão. E aí... Oi, Mary. Desculpa, Mary. Estou jogando x1, Mary. Boitinho. Pegou a pontinha. Já doeu. Ai, 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 ai. Errei. Só de propósito. Ai, 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 ai. Tô navegando na sua ult. De africa. Tem um fambuque esquece das coisas. É o alfa do Spurgeon. Se ele tivesse feito o alfa da Blizzard. Essa partida não vai acabar desse jeito, mano. Na moral. Então morra aí. Tem que dar um beijo de ganhar aqui, cara. E aí essa partida eterna de trinta dias? Eu acho que sim. Minha faixa não está estocada ainda. É hora do show. Pode subir, pode subir! Eita porra! Briga na frente. É, rapoo! Dig 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 ... Vem brinca comigo dig dig ... Então corre! Pra te ver os foguetes. Dig 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 ... Mexico In bring a Trustees Olha, ele vai me matar ainda, ah, morri, faltou um ataque baixo para eu matar. Tá, é difícil acertar skill de si, avó. Fazendo o máximo para o Matano. Tem que matá-lo de outras formas. No ataque básico também é difícil acertar. Olha a cadência que ele tá, velho. Oh, meu Deus. Andar com o personagem também, você tem? Acho que eu vou perder, já era para mim. É difícil você apertar para soltar skill também. Ah, tem intervalo as minhas skills, cara. Também fez botar rush. Sirius, dá upgrade lá nos ativos. Ah, é verdade. Muito obrigado pela dica, eu sempre esqueço de fazer isso. Ah, ele está fazendo artigos com upgrades. Chora, agora eu tenho upgrades. Se tivesse feito eu tinha morrido, porque o Egid ia curá-lo assim. Cura? Eu também tinha esquecido de... Egid cura? Cura, ele cura por um tempo. Não é esse nível 2, ele cura. Não. Está aí em piscina. Agora... É a salvação que foi depois de um tempo. Não, mas quando você usava ele não curava por um tempo? Não. Eu ficava com ele, né? Eu lembro que tinha alguma coisa. Diminui o cooldown. É, cara, estamos num momento delicado desse X1 aqui. Eu estou sem conseguir matá-lo. Cuidado que eu vou para cima. Ué, então vem, chega aí. Eita... Ah... Vou perder. Que porra... O titã está morrendo. Vai morrer, hein? Eu estou escutado de novo na parte dessa. Estão vendendo, né? É esse. É carma, não precisa. Isso é carma. Se bem que está estacando a minha faixa. Estão vendendo tão bem. Estão vendendo contra o papanique. Estão vendendo contra o papanique. Estão vendendo contra o papanique. Estão vendido contra o papanique. Está na pontinha de novo. Estão vendendo contra o papanique. É o morro só no meu mato. O da.. Nossa, eu ainda não consigo levar isso daqui, ó. Tem mina de fogo, velho. Nossa, a habilidade. Pegou só um pontinho, velho. Perdi. Mas é a pontinha mesmo que dói. Pegou o pontinho e o resto vai dar de boa. Que merda. Eu não vou conseguir ganhar ainda, velho. Já era. Não seguiu o lado do batata da força, não deu pra ganhar. Se tivesse feito a build do batatão, teria ganho. Já era. Os minions de fogo me quebraram, cara. Me quebraram no meio. É o Bane. Bane de fogo. Tá correndo por causa de que esse? Ah, tô correndo porque eu tô sem HP, né? É, o polinômico seria bom, mas não adianta eu tentar trocar ataque base com o Raui, tá ligado? O momento que eu dou um ataque base nele, eu fico de frente pra ele e ele me dá um ataque base que tira, tipo, o dobro. Que beleza. Eu tento fazer um ataque base, pra dar um pouquinho de ajuda. Não adianta. Valeu, Felipe. Não adianta. Não adianta. Nem que fosse um pouquinho mais, porque geralmente você não consegue matar ele por causa de um nada. Não adianta. Bem feito. Perdeu porque... Não seguiu a meta. Bem feito. Ó o Papa Nego se revoltando. O Papa Nego tá virando contra a própria origem, que é de quitar. Nossa, você tá dando muito dano, velho. E vai dar mais ainda. Nem tem como é essa bosta aqui. O Papa Nego se revelando contra o seu criador. Por causa do roubo de vida? É, eu não sei. É, pros eles ganharem, é só acertar as esquinas. O problema é acertar elas, né? Os filhos ganharem, só tem uma opção. Ameaça ele. Falou assim, ó. Deixa eu ganhar só esse daqui, cara. Valeu. Toma mais bits. Obrigado. Toma. É, Fênix. Eu acho que você morreu, viu? Toma. Sou fássaro de fogo. Vou conversar com o filho. Para ler o cara no cu desse jogo. Que isso, Papa Nego? Nunca te ouvi falar isso. O que ele falou? O que o Papa Nego falou? Falavrão. Eu não gosto nunca mais de jogar agora. Isso é mentira, cara. Não é o Papa Nego falando. É? Que bela que o Papa Nego falou. F***, 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 f*** que isso pro que ele tá me morrendo Tá ir reconhecido E o Dark, não sei o que que você conseguiu O que você conseguiu? E aí, se o Sergio pus quem no corpo do papalímpio? É Dark e Fabiano Não, o cara tava ganhando a partida, aí ele se o filho da puta do cara que pôde É um dia de fúria, 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 com fúria, é um dia de fúria, é um dia de fúria. Cara, 41 minutos essa partida, velho, na moral. Chega. A gente que tá assistindo. Se entrega aí. Se entrega aí, eu tô de sila. Tô de sila, a obrigação sua me vencer. Mo! Estrolando ainda, tá dando trabalho. Mo! Mo! Eita! Nossa, vem cá, vem cá! Oxi. Eita, nois. Manda sal pra nós. Esse litio ali no cano já foi atrás. Quando vai ter um vídeo com aquele trolando ligas. Ah, aquilo ali. Obrigado, Felipe. É, ele só precisa jogar ligas. Ah, vai ter alguém me xingando. Com mais uma pessoa, tipo, curta no curse, né? Faz um amistoso com o pique, banho. É. Pede remédio pras pessoas, fala que tá jogando ligas. Faz uma duco batata lá. Acho que eu sou rumetinha. Vou criar um fake aqui chamado Batatão Gamer. Jogar no seu time e ficar se matando. Ah, meu Deus. Ah, o que? Fogou não. Mota. Ah. Ah, perdi. Ficou quanto ou ficou de vida? Fiquei, sei lá. Nem reparei. Eu caguei aqui. Só recebo. Não era nada, era um peco. Olha lá, ainda tá sem nada ainda. Sirius ficou com 4 de vida. Nossa, é 4 mesmo. Nem tremi, só caguei. Nossa, que merda. Tá bom. Vencei, galera! 40 minutos. Até quem tem a diferença. Neste aí já dá pra ouvir um vídeo em uma semana. É claro. Ah, vou dividir em várias partes, tá ligado? É. Pega um live stream de uma hora e divide em 30 minutos. Nossa, tem mais desafiantes aí ou não? Beleza. Tem, mentira. Eu cansei só de ver. O Huffle, o Huffle.